Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que vocês vão estar vendo esse vídeo aqui Bom, quem viu meu último vídeo aí do vlog de ontem, eu acabei fazendo ali a Puerta del Sol Fiz também o Mercado de São Miguel e fiz também aqui a Plaza Maior, fiz tudo num vlog só Eu ia embora pra casa mais cedo e acabei que vi que a Rota 2 passou Eu falei, bom, que já estou aqui mesmo, então vou fazer rapidinho essa rota aqui pra conhecer Madri Moderno E vou filmar pra vocês então aqui do autobus, né, do caso do ônibus turismo Vou filmar daqui, se eu achar que tem algum ponto legal que eu queira descer, eu vou descer e vou filmar do ponto Se não, a gente vai fazer só um tour mesmo aqui rodando pra conhecer então essa parte da Madri Moderna E eu vou filmar pra vocês, então bora lá comigo fazer mais um tour aqui de ônibus aqui em Madri Que eu já estou ficando já com overdose de andar de ônibus Mas bora lá pra gente conhecer um pouquinho mais a cidade, tá legal? Vamos lá? Na verdade, ó, lá atrás, ó, tem o negócio que cobre, sabe? Mas como eu achei esse pontinho aqui na frente, que também não está totalmente sol E aqui vai ser legal porque eu vou filmar pra vocês, tá vendo, ó? Dá pra pegar aqui, dá pra pegar aqui, ó Então vou filmar que vai ficar mais legal aqui na frente mesmo, tendo um pouquinho mais de sol Congresso de los Deputados Gente, nós passamos aqui já, gente, ó Save Que museu naval, gente Ah não, aqui é a Praça do La Cibeles Eu já vim aqui no outro vlog também O Museu Naval estava lá pra trás Gente, ó, ali é a Cibeli Aquela estátua lá é da Cibeli, ó Eu vim aqui e acabei não mostrando pra vocês, ó Tchau, tchau Se inscreva no canal 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 Para receber, para acompanhar os meus vlogs Que eu tenho aqui Que eu faço aqui Ela está piscando Não vou passar não Dá meio medo Porque esses carros aqui são bem doidos Tem que esperar Fechar ele E depois passar Olha lá o doideiro Então gente, é isso, espero que vocês tenham gostado aqui do meu vídeo de hoje Então desse tour aí em Madri Moderno, que é o nome do tour Se gostou não esquece de deixar meu like, se inscreve e aguardo vocês em mais vídeos ainda aqui em Madri Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!